Olha, vem! Vem, pessoal! Dá um fofo ali! Oh, celebridade! Não, não. Se jogar no parrada, não, não. Você vai dar uma pancada de uma pancada? Não, não. Se jogar só um pinzinho, uma sequinha... Não, a palavra é fácil de ver. Se tiver uma pancada de um tamanho... Eu não sou pinzinho. Eu não vou... Eu vou... Não, não. Eu vou jogar aqui, oh. Eu vou jogar aqui, oh. A minha bola Só que assim, olha O Lúcio está bem na frente do Pes O Lúcio está bem na frente do Pes Pode cair no baixo Olha aqui, o Lúcio está bem na frente do Pes Vai jogar bem na bola Vai fazer o Pes Vai fazer o Pes Vai fazer o Pes Vai jogar o Pes Vai jogar o Pes Vai jogar o Pes Vai jogar o Pes O Lúcio está bem A Lúcio Lúcio está bem Lúcio está bem Lúcio está bem Ele está dizendo a Pes Eu vou perder a volta Eu vou perder o Pes A bola está assim. 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 A bola está assim.